Che 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 Música 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 A menina na quinta, com minha coragem, eu comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Uh, 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 uh Chega fica, chega fica, expresses aqui ó a semana Vai, eu fui naked, vai, eu fui naked Cheguei novamente O que é a minha mãe?